Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA San Andreas, continuando 1.5%, esta vez estou aqui pra fazer as corridas de Las Venturas, elas ficam nessa localização aqui no mapa, aqui é o sul de Las Venturas, pra fazê-las chegar naquela marca vermelha, só que dessa vez aqui são corridas mesmo, disputadas contra os NPCs, e vão ter corridas com carros e também corridas com motos, vou estar iniciando a primeira aqui, e o objetivo dessas corridas é passar por todos os checkpoints, não pode deixar nenhum pra trás, e ao final chegar em primeiro, fazendo isso vai ter completado a corrida, vai ter ganho um pouco de dinheiro, aí já vai poder partir pra próxima corrida, essas corridas aqui não são tão difíceis, tem que preocupar só um pouco só na hora da largada, pra não ficar ali junto com os NPCs pra eles não te atrapalhar, vão acabar batendo seu carro no começo, dando uma distanciada deles ali é tranquilo, é só seguir o percurso, lembrando de não esquecer de nenhum checkpoint, também não caindo, deixando o carro estragar tudo né, se explodir o carro já era, se ele cair na água também, não pode perder o carro, tem que ir até o final com o mesmo carro, então é bom evitar bater também, porque dificilmente eles vão te passar, mas você não pode vacilar também, não pode só ir desenhando os carros, manter o percurso, manter concentrado no percurso, e chegar ao final é tranquilo, ó, os NPCs fazem muito isso também, a gente tá trocando de faixa, então tem que preocupar um pouquinho aqui, nessas rodovias, mas é isso, é bem de boa, mas basicamente é isso, eu vou tá mostrando todas as corridas na íntegra, e ao final eu vou tá mostrando as estatísticas, com a porcentagem de progresso feito até agora no game, e aí e aí Tchau, tchau. 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 Eu vou destruir meu chopper! 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 Bom-Burl! Terrificüros, Trot! Minha seja só pra lá! Minha seja só pra mim! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Você é uma profissional morma, ou é só um kit de neto? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Então, todas as quatro corridas aqui de Aventuras completadas, todas em primeiro lugar. Isso é o suficiente pro progresso do 100%, mas se quiser correr outra vez pra ganhar mais grana ou melhorar o tempo, pode. Vou tá dando uma olhada nas estatísticas pra ver a porcentagem que tá até agora, o progresso do game. 77,54%. Então é isso. Essas foram as corridas aqui de Aventuras. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço e até a próxima. Falou!